Saúde e educação com foco especialmente na expansão das escolas em tempo integral e na conclusão das obras que estão paradas de hospitais regionais. Em termos de políticas públicas, essa foi a principal recomendação. Obrigada, Marco Antônio Soalheiro. A gente passa então agora a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta quarta-feira, que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, a deputada Rosângela Reis faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A realização da solenidade de encerramento do Assembleia Fiscaliza, referente ao primeiro quadrimestre do ciclo de 2019. Sob a presidência do deputado Agostinho Patrus, às 10 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Nesse passo, compõe à mesa os excelentíssimos senhores Romeu Zema, governador do Estado, desembargador Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça, conselheiro Mauri José Torres Duarte, presidente do Tribunal de Contas do Estado e presidente desta Casa, no período de 2003 a 2007, e deputado Elita Arquínio, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa, representando os presidentes das comissões da Assembleia Legislativa. Informada a destinação da reunião, ouve-se o hino nacional, após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Elita Arquínio, o desembargador Nelson Messias de Moraes, e após entrega de relatório, o governador do Estado e o presidente. Ato contínuo, a presidência agradece a presença de todos, e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Em discussão à ata, não havendo quem sobreava se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, primeiro secretário, deputado Carlos Henrique, para proceder à veitura das correspondências. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Ofício número 13 de 2019, do governador do Estado, comunicando que o vice-governador, Paulo Eduardo Rocha Brant, se ausentará do país entre as datas de 13 a 20 de julho de 2019, por motivo de viagem aos Estados Unidos da América para participação no International Program of Public Leaders. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira, pela ordem. Pela ordem, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Eu gostaria, presidente, de apresentar uma questão de ordem para que nós pudéssemos, em memória a um grande jornalista que cumpriu um papel relevante na democratização da comunicação, na luta pela democracia no nosso país, e que nos deixou, na manhã de hoje, que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em memória do jornalista Paulo Henrique Amorim. Um minuto de silêncio. Espera aí. Eu não estou usando a minha palavra. Vamos fazer um minuto de silêncio e a pedida da deputada Beatriz Cerqueira em memória à morte de Paulo Henrique Amorim. Eu não estou usando a minha palavra. Obrigada, presidente. aos colegas parlamentares, pelo respeito de todos nós, ao grandioso trabalho do jornalista Paulo Henrique Amorim. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Novamente, com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira. Abriu mão. Com a palavra... Com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Abriu mão. Então, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. 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 Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, volto a esta tribuna para trazer um assunto, senhor presidente, que tem incomodado muito os trabalhos da Comissão de Segurança Pública desta casa. Presidente, logo no início do nosso primeiro mandato, eu tive a oportunidade de ser autor da Lei 13.772, que determinou a publicidade dos índices de criminalidade e violência em nosso Estado, com o objetivo de dar maior transparência às ações policiais, com o objetivo de possibilitar, inclusive, o meio acadêmico de poder manusear esses dados e que a própria sociedade, a imprensa, pudesse acompanhar o crescimento dos índices de criminalidade e violência ou as políticas públicas que fossem bem acertadas e, consequentemente, senhor presidente, pudesse reduzir esses índices. Durante o governo passado, o governo, aliás, o desgoverno de Fernando Pimentel, do PT, eu comecei a ocupar a tribuna desta casa para denunciar que estavam ocorrendo maquiagem de dados na elaboração dos redes elaborados por alguns batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu quero aqui ressaltar o respeito que tenho pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Giovanni Gomes da Silva, atual Comandante-Geral da Polícia Militar, mas não posso dizer o mesmo dos seus antecessores, o Coronel Bianchini e o Coronel Hebert Figueiró, que serviram ideologicamente ao governo do PT e não à instituição Polícia Militar, instituição esta, que é uma instituição típica de carreira, típica de Estado, portanto, não pertence a nenhum governo, porque o governo é transitório. E aí, presidente, a denúncia que fizemos no passado, inclusive aqui corroborada pelo promotor Henrique Macedo, ocorrida aqui em agosto de 2017, durante uma audiência pública da Comissão de Segurança Pública, em que, inclusive, estava presente o nosso colega deputado, João Leite, onde o promotor havia sofrido uma tentativa de assalto e, ao final, quando foi olhar o boletim de ocorrência, havia descrito uma tentativa de forno. Agora, recentemente, aprovamos o requerimento para convocar o major Ivanildo Gomes dos Santos, comandante da 4ª Companhia Independente da Cidade Frutal, porque recebemos denúncias gravíssimas e mais de 15 boletins de ocorrência, onde o citado major, no intuito de buscar a sua promoção ao cargo de Tenente-Coronel, vem manipulando, vem maquiando os dados de ocorrência da sua companhia, obrigando policiais militares sob seu comando a mudar a natureza, a tipicidade da ocorrência policial do crime mais gravoso para o de menor potencial ofensivo. E aqui, os deputados Elita Quínio, Vossa Excelência, tão preocupado ali com a região do Alto Paranaíba e, especialmente, a nossa querida Padre de Minas, o histórico, o relato da ocorrência policial por si só já mostra, já demonstra a farsa da tipificação da ocorrência que não bate com o histórico aqui. E isso é muito grave, que é com base nos dados estatísticos das ocorrências policiais, é que a instituição e o governo vai formular suas políticas públicas para debelar ou para conter o avanço de determinado crime que está ocorrendo. E na quarta companhia, comandada pelo Major Ivanildo Gomes dos Santos, eles redigiram a última ocorrência datada de 8 de julho de 2019, mesmo com a convocação dele, já prevista na Comissão de Segurança Pública, ele continua com a prática na sua companhia. Diz assim o histórico da ocorrência policial. Compareceu na sede da quarta companhia independente o senhor Marcos, o qual nos relatou que transitava a pé pela rua Dr. Cláudio Queiroz Maia, no bairro Caju. No momento, no momento, foi abordado por dois indivíduos que passavam em uma bicicleta sem maiores dados do veículo. Sendo que ambos estariam trajando calçadinhas de blusa de agasalho de cor escura com capuz e aparentavam ter idade aproximada de 20 anos. Sendo que um deles desceu da bicicleta e foi em sua direção e disse é um assalto. Passa a carteira com medo o senhor Marcos, a vítima aqui identificada, ficou parado pois achava que este poderia estar com alguma arma. Então, o autor retirou a carteira de seu bolso a qual continha o seu RG, carteira de identidade, um cartão do Banco Bradesco em seu nome, um cartão, ticket de alimentação e a quantia de 50 reais. Em ato contínuo, ambos os autores tomaram sentido ao bairro Vila Esperança. A vítima não soube informar mais nenhuma característica dos autores. Diante dos fatos, seguem rastreamentos no intuito de identificar e prender os autores do furto, bem como recuperar os bens. E aqui a tipicidade da ocorrência, furto, meio utilizado, abuso de confiança. Deputado Elita Arcoini, o cidadão é abordado por dois indivíduos com medo, eles anunciam é o assalto e o major orienta os policiais a colocar que abuso de confiança. Olha, é muito grave. Comandante-geral da Polícia Militar, Giovanni Gomes da Silva, nós estamos sabendo que o senhor já está tomando medidas internas para fazer auditoria exatamente com base nessas denúncias que eu tenho feitas, mas de forma macro na Polícia Militar. Mas este caso especial de Frutal requer abertura de inquérito policial imediato, porque isso é crime. Orientar o seu subordinado a alterar um documento público que tem fé pública, doutor Elita Arcoini, é crime. Olha, o cidadão anunciou o assalto e aqui, meio utilizado, abuso de confiança. que confiança? Confiança que a vítima teve em relação aos autores do crime? Olha, qualquer um de nós, qualquer um telespectador que entrar na internet e olhar o crime, que é o crime com abuso de confiança, todos nós vamos saber que não é assim. O conceito do tipo penal é completamente diferente. Olha, ocorrências de tentativa de homicídio virando lesão corporal. crimes de roubo virando furto. Isso é fato que vem acontecendo com frequência por orientação do major Ivanildo Gomes dos Santos, que já está convocado. E o pior, deputado Elita Arcoini, colegas deputados e deputadas, um cabo foi submetido a uma sindicância lá na mesma companhia aberta por esse major porque recebeu uma ordem do tenente para alterar a ocorrência de roubo para furto e não aceitou. Ele disse para o oficial, olha, eu sou evangélico, eu não vou fazer isso, isso não está certo. Abriram a sindicância, concluíram com a sindicância, pediram a punição e transferiram o cabo da companhia. É uma vergonha. Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Giovanni Gomes da Silva, eu tenho muito respeito pelo senhor, nós sabemos que o senhor acabou de assumir o comando da Polícia Militar, é um homem sério, honrado, não permita, esse major deve ser afastado do comando da companhia imediatamente pela prática reiterada. O cidadão quer ser promovido a tenente-coronel, às custas de dizer que está reduzindo o índice de criminalidade violenta na área de sua responsabilidade de atuação como comandante da companhia, mas enganando a população, obrigando policiais militares a falar que o crime de roubo vira furto, de tentativa de homicídio vira lesão corporal. Olha, não é possível que isso vai continuar. Eu disse ao coronel Giovanni que estava aguardando uma ação concreta do comandante geral da polícia militar para impedir e não permitir que orientações como essa sejam dadas aos policiais militares que estão ali na rua quebrando pedra, dando sangue, suor, lágrimas para atender a população. A polícia militar não precisa disso. Uma instituição tão séria, honrada, com policiais militares que prestam relevantes serviços 24 horas por dia em 853 municípios e 197 distritos, não precisa disso. senhor coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante geral da polícia militar, faça um apelo à vossa excelência, enquanto tratar essa ocorrência é do dia 8, do dia 8 de julho, com registro às 20 horas e 55 minutos. Isso é um absurdo. Nós estamos aqui tentando fazer o melhor para defender a instituição, para defender os nossos bravos policiais militares da cidade brutal, mas infelizmente tem um comandante que na busca pelo carreirismo e pela promoção comete uma série de irregularidades. Alterar documento público é crime e não só crime como transgressão disciplinar prevista na lei 14.310 de 2002 que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares. Portanto, eu peço ao coronel Giovanni, comandante geral da polícia militar, que de imediato afaste esse major que determina a apertura de um inquérito policial militar pela prática reiterada, nós não podemos permitir essa farsa, essa maquiagem de dados. A população tem direito de saber os índices de criminalidade e violência, mas os reais. Não é com maquiagem, não é falseando os dados, não é alterando uma ocorrência que deveria ser um roubo, porque aqui, deputada Littar Queen, está implícito, no mínimo, a ameaça, porque o conceito do tipo penal de roubo é subtrair para si ou para outrem mediante violência ou grave ameaça. E o crime de furto contém o conceito de subtrair para si ou para outrem, coisa lei amóvel, não tem o emprego de ameaça ou violência. E aqui, a ameaça está iminente. O cidadão, dois cidadãos, dez bicicletas, no meio da rua e falam é um assalto. E eles colocam aqui abuso de confiança furto. Boa, eu pergunto, como é que foi sobre o Taíra? O cidadão chegou e entregou? Numa bola? Ou ele foi retirado a carteira com o dinheiro, com os documentos, cartões de crédito, sem a pessoa saber que foi retirado? Olha, ninguém é assaltado desta forma. E eu falo isso, doutor Elitar Queen, porque eu registrei milhares de ocorrências policiais na minha vida. Então, eu não sou um deputado que não conhece a prática lá na ponta da linha, lá no chão de fábrica. Eu redigi milhares de ocorrências de próprio punho. Então, quando você vai descrever uma ocorrência de roubo, não é furto, não tente enganar a população. Então, eu faço um apelo aqui ao comandante-geral da Polícia Militar que determine a abertura do IPM imediatamente, sem prejuízo para a abertura do procedimento administrativo disciplinar residual e transfira imediatamente o major do comando dessa companhia. E um outro detalhe, deputado Elita Queen, que é gravíssimo na administração pública, muito grave. O major está lá desde aspirantes. 20 anos que ele está na mesma companhia. Criou ferrugem, conhece todo mundo, conhece cada esquina, cada canto, cada ruela, cada beco do município de Frutal, que é pequenininho, que eu conheço, porque conheço todos os municípios do Triângulo, todos os municípios do Alto Paranaíba. então não é possível que o cidadão que está há 20 anos acaba fazendo isso. Acaba fazendo isso. Espero que o comandante-geral da Polícia Militar, que é um homem sério, honrado, trabalhador, de boa índole e de boa fé, não permita que isso continue a acontecer. Porque maquiar dados de ocorrência, deputado Cleitinho Ezevedo, é enganar o cidadão pagador de imposto, é dizer que não está acontecendo roubo na sua cidade e se furto, que não houve homicídio, que houve encontro de cadáver. Eu conheço, eu sei o que é essa prática, tentativa de homicídio virar lesão corporal, isso não pode acontecer, nós estamos enganando o chefe de polícia quando orienta, quando cobra isso, para reduzir o índice de criminalidade violenta, ele está enganando o cidadão, a pessoa que paga imposto, para dizer que lá na cidade dele não tem crime violento, que não tem roubo, só tem furto. Nós estamos de olho, estamos de olho, vamos fiscalizar e em breve o major estará na comissão prestando informação, informações na condição de convocado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, com a palavra deputado André Quintão. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje pela manhã tivemos a conclusão da primeira etapa do Assembleia Fiscaliza, com uma participação aqui expressiva de deputados, deputadas, do governador, seu secretariado, presidente do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado. Queria aqui cumprimentar o deputado Elita Arquínio, que em nome de todos nós apresentou as recomendações, o relatório, o presidente Agostinho Patrus, que conduziu também esse processo, inclusive consagrado hoje na Constituição mineira, acho que é um grande avanço institucional da Assembleia. E hoje foi importante, e eu pediria atenção dos deputados, porque foi importante a presença do governador que, em certa medida, abriu o debate sobre as alternativas para a saída da crise fiscal, com a presença dele. Nós fizemos isso na Assembleia Fiscaliza. E hoje ele esteve aqui e externou um pouco da sua opinião, rapidamente, óbvio, dentro do tempo e do bom senso aqui que a solenidade permitia. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, muito. Um lado positivo é que me parece que o governador foi convencido pela Assembleia, por nós, inclusive nós da oposição, que batemos muito na tecla da Lei Candir, e ele acertou aqui o compromisso de estar presente na audiência do Supremo Tribunal Federal do dia 5 de agosto. Essa é uma boa sinalização. Então, a gente tem que reconhecer quando as coisas também acontecem. Mas uma fala dele eu queria aqui contestar. Ele disse que 135 bilhões não resolve a questão estrutural do Estado. Ou seja, ele disse mais ou menos assim. Olha, eu vou lá lutar para a Lei Candir, mas nem 135 bilhões resolve. Eu vou mandar o pacote da maldade aqui de adesão ao programa de recuperação fiscal do governo federal. Então, eu comecei a fazer aqui umas contas. Bem, o pacote prevê o quê? De adesão à recuperação fiscal. Venda da CEMIG e da COPAS. olha, com boa vontade, isso aí chegaria o quê? Sete, oito, nove bilhões. Deixaria por três anos renovável por mais três o pagamento de seis bilhões de juros e serviços da dívida. Então, seis bi no ano mais a CEMIG e a COPAS daria aí por volta de doze, treze bilhões. na arrancada, no primeiro ano. Se a gente for generoso e colocar mais os dois anos do pagamento, o acordo é para três anos, então, doze, com doze, vinte e quatro bilhões. Então, ele ia economizar vinte e quatro bilhões. Eu pergunto, estruturalmente, isso vai resolver o quê? Aí eu fiz uma outra conta, que é a nossa defesa da lei Candir. O fundamento da lei Candir é a desoneração do ICMS dos produtos primários exportados. Vão esquecer os 135 bilhões. Vou esquecer, porque muita gente fala, o governo federal não tem esse dinheiro, não vai pagar, então, eu vou ser mais pessimista que o governador. O governador falou que 135 bi, mesmo se pagar, não resolve. Eu vou partir do princípio que não vai ter nem o pagamento. Eu vou partir do seguinte princípio. Olha, porque o governador falou em questão estrutural, que fique aí para o resto dos anos e décadas. A desoneração, se a gente revoga esse mecanismo da desoneração, isso pode carrear para Minas de três a quatro bilhões por ano. nós podemos até discutir, o deputado Antônio Carlos Arantes mesmo faz esse debate, que os produtos do agronegócio, se tirar a desoneração, perdem competitividade lá fora. Então, a gente pode até refazer essa conta para os produtos minerários, porque estes suportam a competitividade, basta ver o lucro, inclusive, da Vale. Mas vamos pensar três, quatro bi da Lei Candir. Vamos pensar na questão do acerto de contas da dívida com 135 bi. Então, Minas deve 90, a União deve 135. Então, Minas não vai pedir o 135, não. A negociação vai ser acerto de contas. O acerto de contas, Minas ia zerar a sua dívida. Então, não apenas em três anos, para sempre, Minas deixaria de pagar seis bilhões por ano, sem aprovar o saco de maldades. Então, seis bi. Então, vamos lá. Seis bi deixa de pagar. Quatro bi da Lei Candir. Dez bi. Só aí são dez bi ano. Política tributária. Depois da Previdência, o presidente da Câmara dos Deputados tem sinalizado que a discussão é da reforma tributária. A guerra fiscal induz os estados a terem a renúncia fiscal. Eu já coloquei aqui várias vezes. Na guerra fiscal, às vezes, você tem que proteger o seu estado e, às vezes, você tem que fazer alguma renúncia fiscal. Acho até que a gente tem que fazer um reexame para ver quem precisa mesmo ou quem é amigo do rei. Mas a guerra fiscal leva de Minas 4,6 bilhões ano. Se você equaciona isso com uma política tributária universal, válida para o território nacional, seriam 4,6 bilhões. Então, deputado Cristiano, só aqui nós chegamos nos 15 bi que o governador mencionou. Eu não estou falando 135 bi, eu falei de acerto de contas. Eu estou falando isso porque vai chegar aqui um pacote de projetos, vender a CEMIG 3,4 bi paga um mês de folha, isso é estrutural? Vender a Copasa é estrutural? A questão da reforma da Previdência eu nem vou falar, porque eu sou contra essa que está lá e serei contra nos moldes da que está lá se vier aqui. Porque eu vou repetir, a média salarial do servidor estadual é baixa. Minha mãe falecida, aposentou, funcionária pública estadual, recebia lá como aposentada mil, mil e duzentos reais. Se você congela um salário, está congelado, mil, mil e duzentos reais, está congelado, e aumenta a contribuição previdenciária, você vai diminuir o crédito líquido da conta do servidor. Sabe como que isso se chama? Confisco salarial. Mas vamos partir do princípio que a reforma da Previdência poderá ser aprovada. Acho que o governador que defende a reforma do presidente Bolsonaro está um pouco atrasado nas negociações, mas está entrando, é bom, na lógica dele, porque a questão previdenciária poderia contribuir no ajuste mais estrutural. Então, sinceramente, eu não compreendi a lógica do raciocínio do governador, porque antes o raciocínio era assim, deputado Del Portela, 135 bilhões não vem de jeito nenhum. Essa lógica eu até poderia, olha, eu também acho, nós temos isso como crédito, nós não podemos abrir mão, não, se você tem um cara que te deve e é ruim de pagar, você vai falar, vou esquecer, não, você vai cobrar dele, você pode até não pôr no seu orçamento que um dia ele vai pagar. Agora, se você deve ele e ele não te paga, você também não vai ser ingênuo de pagar ele e deixar que ele não te pague. Você vai falar, vamos zerar essas contas aqui, você fica me devendo. Isso que o governador devia propor ao governo federal, não entregar patrimônio público, sacrificar servidor público, deixar de nomear concursado, para quê? Para deixar de pagar juros e serviços da dívida, de uma dívida que não existe, nós temos crédito. Agora, o governador vem aqui falar que 135 bi não resolve o problema de Minas, 3 bi vai resolver vender a CEMIG? Sinceramente, eu não entendi. Talvez o Bartô, que é do Partido Novo, do governador, possa nos explicar, eu concedo uma parte com prazer. Obrigado, deputado André, então. Eu tenho conversado lá, tive semana em reunião lá presente, vi que a situação de Minas, mais uma vez, vi o tanto que está a crítica, falta dinheiro realmente para tudo e o déficit é corrente e cada ano que passa aumenta-se a dívida total. Então, o que eu estava falando é que a gente tem que atacar todas as frentes, seja plano de austeridade, seja o plano de regularização da reforma fiscal, seja através de privatizações, seja a luta pela lei Candir. Então, acho que nossa casa aqui tem que pensar exatamente isso. Se a gente atacar todas as frentes, acho que a gente consegue realmente trazer Minas novamente para uma situação financeira um pouco melhor. E eu até entendo, respeito muito bem a sua crítica, acho que o senhor está no seu papel de estar criticando essas questões todas, mas um ponto que eu levanto bastante é o seguinte, qual é a saída, então? Porque a gente ficar discutindo se pode ter reforma ou se não pode ter reforma, não vai dar em nada, vai acabar vindo uma reforma sem ser agregado realmente críticas construtivas, soluções que podem ser conversadas pelos dois lados e tentar chegar no meio termo. Então, eu queria deixar aqui uma sugestão para o senhor de trazer solução também, vamos ver o que pode ser feito, o que pode apresentar de diferente. Eu sei que atinge bastante, o pessoal da esquerda atinge bastante essa questão de não dar para fazer reforma da Previdência de jeito nenhum, a tirada de direitos e tal, etc. Mas vamos pensar, não é melhor fazer alguma coisa do que perder a Previdência como um todo? Porque hoje a Previdência gera um déficit muito alto, não só para o Estado, mas também para a própria Previdência que sustenta, que vai atingir a sustentabilidade no longo prazo. Então, eu queria pedir para o senhor para a gente, quem sabe, trabalhar isso à medida que o tempo vai passando até chegar a esse plano, para a gente chegar a uma solução conjunta. Obrigado, Bartô. Eu, inclusive, te ouvindo, uma ideia, por exemplo, o dinheiro que a União deve a Minas, a Lei Candi, ao invés de passar o recurso direto, Minas reforçaria um fundo previdenciário com esse recurso, ao invés de aumentar a contribuição previdenciária, ou seja, uma compensação com o governo federal, mas com a finalidade específica previdenciária. Uma. Segundo, reexame das renúncias fiscais para ver quais são aquelas de fato necessárias. Três, discutir na Câmara dos Deputados ou revogação desse mecanismo da Lei Candida de Zoneração ou instituição de um imposto sobre produtos exportados minerários, que a mineração suporta na competitividade externa. Rediscutir a questão da própria Codemig, Codenge. Então, tem alternativas. pegar a lista, nós até pedimos, o governo parece não quer soltar a lista, dos 100 maiores devedores do Estado, a gente fazer também um movimento em relação ao sonegador e ao devedor. Porque, olha, eu até entendo, se o governador, os seus representantes aqui chegarem e falarem, nós queremos privatizar porque nós somos um governo ultraliberal, aí nós vamos fazer o debate do papel do Estado em determinadas áreas estratégicas. é um bom debate. Inclusive, esse debate tem que ser feito com a sociedade, inclusive a Constituição prevê que, se a Assembleia aprova, tem que ter o referendo popular. Agora, chegar aqui e falar que 135 bilhões não resolve a questão estrutural e amanhã, em agosto, chegar com o projeto de privatizar a CEMIC por 3 bilhões me parece uma questão inexplicável. É isso que eu gostaria de apresentar e concordo, Gilberto. Eu já falei, inclusive, é a posição do nosso bloco, nós não vamos jogar pedra, ser contra, ser contra, nós compreendemos o desequilíbrio fiscal e estrutural. O diagnóstico, está certo. Agora, o remédio, a saída alternativa, a gente está discordando. Então, vamos conversar, sentar com essa competência que a Vossa Excelência tem, com essa tranquilidade. O Léo também, deputado Léo Portela, quer uma parte, deputado? Não, então, deputado Bartô. Só queria comentar que a lei Candir, o governo, está realmente empenhado nisso, acho que poderia estar empenhando mais também, passo o voto junto com o senhor, mas isso aqui serve um número para a gente pensar. Está tendo uma luta gigantesca dentro do Congresso hoje para poder passar a reforma da Previdência que vai economizar em torno de 700 bi a 1 trilhão. A dívida da União com o Estado é de 135 bi. A dívida da União com todos os Estados está em cerca de 700 bi que se fala também. Então, você imagina a luta tremenda para conseguir economizar 700 a 900 bilhões ali e, de repente, a União vai abrir mão de 700 bilhões também, ela não vai querer abrir mão. Então, é uma luta pesada, inclusive, até falo que, já que a gente vai ensinar um plano de recuperação fiscal, por que a gente não coloca a Lei Candir também nesse meio desse plano? Não precisa receber 135 de uma vez ada só, não? Vamos amortizando aos poucos, então, que faça um plano de cinco anos para receber 135, que fale para a União, você não precisa falar que você vai pagar para todo mundo a Lei Candir, fala que vai pagar só para aqueles que estão aderindo ao regime de recuperação fiscal e por aí vai, achando meios que possam acontecer. Acho que os caminhos são esses, o que a gente não pode fazer é simplesmente, olha, vamos congelar o salário do servidor público, que é confisco, aumentar a previdência do servidor, ganha pouco, confisco o salário dele, entrega a Semic, a venda da Semic paga um mês de folha. Então, acho que é esse o debate, mas parabéns pela intervenção, muito obrigado, presidente, parabéns a todos os deputados e deputadas, a diretoria, a mesa diretora, todos os deputados que entregam, o presidente Agostinho, a Assembleia Fiscaliza veio para ficar e estende esses cumprimentos ao competente corpo técnico da Assembleia. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Eli Grilo. Com a palavra, deputado Eli Grilo. Sua ausência, deputado Cristiano Silveira. Bom, caro presidente, colegas, eu queria aqui também repercutir a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, faleceu nesse dia por ocasião de um infarto e Paulo Henrique Amorim era um dos grandes jornalistas do nosso país. Trabalhou em várias emissoras, veículos de comunicação, tinha suas opiniões e firme e convicto nas suas opiniões, mantinha o site, o blog, conversa fiada, onde ali ele expunha suas opiniões mais pessoais com relação à política no nosso país. Em 2015, nós recebemos aqui na Comissão de Direitos Humanos, eu então era presidente, o jornalista Paulo Henrique Amorim, que veio lançar o livro O Quarto Poder. Naquela ocasião, ele falava muito dos meandros, dos bastidores das relações da grande imprensa no nosso país e como ela atuava influenciava nos processos políticos do Brasil. O título do livro não é novo, porque nós sempre dizíamos que o país, a democracia brasileira, a República Brasileira, tem os três poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo e, historicamente, todos sabíamos que também tínhamos o quarto poder, que era o papel que a imprensa exercia na sociedade brasileira. Então, a obra do Paulo Henrique Amorim, ela trazia um pouco os elementos que comprovavam essa presença da grande imprensa nas decisões políticas e sociais do país. Claro que eu entendo que hoje, pelo advento da internet, isso talvez não tenha a mesma expressão que já teve no passado, mas, ainda assim, extremamente relevante. Então, nós tivemos a honra de receber aqui na Assembleia o jornalista Paulo Henrique Amorim, lançando a sua obra, ocasião que nós pudemos conhecê-lo e conversar um pouco com ele. Fica aqui a minha referência à biografia e à contribuição do Paulo Henrique no jornalismo brasileiro. Quero também, presidente, repercutir aqui o relatório final do Assembleia Fiscaliza. Penso que a Assembleia Legislativa, a mesa de diretor, o nosso presidente Agostinho, acertou muito em criar esse instrumento da fiscalização dos atos do Poder Executivo, na verdade, tornando maiúsculo aquilo que a própria Constituição já prevê dos papéis e das funções do Poder Legislativo. Legislar e fiscalizar. Então, a Assembleia de Minas, ela está tendo um instrumento muito importante para aprofundar nesse processo fiscalizatório. Recebemos aqui o secretário de Estado. Penso que foram boas discussões. a Assembleia apresenta, então, as recomendações a esse secretariado a partir do fruto dos debates que foram feitos. E eu acho que daqui, me parece, quatro meses, na próxima rodada, a Assembleia Fiscaliza deve ser mais importante do que foi nesse primeiro momento. Porque, nesse primeiro momento, início de governo, os secretários vieram apresentar o diagnóstico das suas pastas e aquilo que eles tinham como indicativo de atuação, de gestão, e que pretendiam, então, estar executando em cada área. Daqui, alguns meses, eles voltarão aqui. E aí, a pergunta que nós queremos fazer é o que avançou, o que não avançou, se não avançou, por quê? O que não foi executado? E aí vai ser uma rodada, digamos que, até mais interessante dentro do processo fiscalizatório que a Assembleia poderá apresentar para a sociedade. Agora, é claro que me chamou a atenção a fala do governador Romeu Zema quando fala da condição fiscal do Estado. É verdade, o Estado passa por uma situação muito difícil, mas me pareceu que ele não entendia que fosse tão relevante o encontro de contas em decorrência das perdas da Lei Canji. O governador dizia que 135 bilhões não é o que resolve o problema do Estado, porque talvez equacionava um pouco nos próximos nove anos. Rapaz, nós estamos caçando solução para resolver o ano de 2018, 2019, o ano de 2020, como que não é relevante? Algumas pessoas do governo atual dizem o seguinte, o problema do governo passado foi que olhou demais para a Lei Canji. Não, eu acho que parte dos problemas que nós conseguimos superar foi, entre outras coisas, a suspensão do pagamento da dívida em decorrência do entendimento do que Minas tinha a receber pelas perdas da Lei Canji. Então, aqui na minha malinha com o deputado André Quintão, eu quero comentar isso. A Lei Canji é, sim, um dos principais pontos que nós temos de discussão para o reequilíbrio fiscal do Estado de Minas Gerais. Foi o que nós perdemos ao longo dos últimos 20 anos. A União entrou numa competência tributária dos Estados ou desonerar o ICMS, que é a competência constitucional de tributação dos Estados. A desindustrialização do país, ela tem, entre outras coisas, como elemento, a própria Lei Canji. Como é que você desonera? E o negócio tão engraçado que você desonera para vender e depois compra com a carga tributária embutida dos países. Então, gera emprego lá fora. Você não cobra o imposto aqui, mas compra com a carga tributária embutida de quem faz o beneficiamento da matéria-prima e vende para o Brasil. Não entendo, deputado Cleitinho, acho que o Brasil perdeu demais com a proposta da Lei Canji. É engraçado que o próprio Geraldo Canji entendia que o Geraldo não... O Canji lá, o deputado... O Antônio Canji, presidente, obrigado. Ele previa que essa medida deveria ser uma medida inclusive provisória. Ela não deveria ser uma medida que permanecesse ao longo de duas décadas para garantir a competitividade desse setor no nosso país. E eu fico vendo o governo anunciar e comemorar a possibilidade do acordo Mercosul e União Europeia. Sabe, Bruno, eu acho que nós temos que conversar. Se isso for interessante mesmo para o país do ponto de vista econômico, da relação comercial, a Lei Canji vai ser fundamental para os estados. O que eu queria dizer para o governador é o seguinte, não se trata só de receber aquilo que nós perdemos, ao longo dos 20 anos que o Supremo entendeu que Minas tem o direito. Eu vou além, é revogar a própria Lei Canji. Se você a revoga, você tem a possibilidade, deputado Bartô, da receita para os próximos nove anos ou quantos anos forem possíveis enquanto perdurar a revogação da lei. Não é só o encontro de contas receber o que perdeu. É preciso que façamos um movimento para a revogação da Lei Canji para que Minas deixe de perder, senão daqui a mais dez anos nós vamos lá no Supremo brigar de novo pelo que Minas tem perdido. Eu poderia sugerir também outras opções para o reequilíbrio de contas, além daquelas que o deputado André aqui citou. Também acho que a saída não vai ser a venda das empresas estatais. E olha que eu não sou daqueles petistas radicais que é inimigo de privatização, não. Eu acho que tem coisa que realmente não tem que ser de obrigação e responsabilidade do Estado. Agora, a Semig e a Copasa, eu, sinceramente, até agora, no presente momento, não estou convencido que nós temos que abrir mão dessas duas empresas. A Semig, por exemplo, no penúltimo ano deu um resultado financeiro de mais de 900 milhões e agora, no último ano, 1,7 bi de superávit de receita. Pode ter problema na prestação de serviço, no tempo da prestação de serviço. Aí me parece aquela história do carro. Tem um carro que é muito bom, mas a gente precisa trocar o motorista para o motorista para o carro andar do jeito que nós queremos. Não seria o problema de vendê-la. E o André lembrou muito bem quanto nós capitalizaríamos com a venda da Semig e o que isso significaria em termos de cumprimento com as despesas que o Estado tem em curto, médio e longo prazo. Então, na verdade, vai capitalizar um dinheiro mais imediato, vai resolver um problema das contas. É uma fórmula muito pior do que continuar brigando pela lei Candi. E acho que na Copasa ainda é mais sério. Os grandes e principais recursos minerários do futuro não é nem o nióbio. Não é nem o nióbio. É a água. E hoje o Estado tem uma participação majoritária nos recursos hídricos quando ele é majoritário na Copasa. Então, nós estamos dizendo o seguinte, de algo que é fundamental e não pode ser objeto do lucro da iniciativa privada pelo lucro, que é aquilo que dá acesso à nossa própria sobrevivência, à produção agrícola, à produção industrial. Então, acho que a Copasa tem, além do papel, fundamental. E é uma das melhores empresas, inclusive incluídas as empresas privadas. Todo ano, nos rankings, ela surge como uma das melhores empresas. Tem problema também, é claro, nós sabemos que qualquer ano vão fazer aqui cortina de fumaça, mas eu entendo que a Copasa também tem esse outro componente de relevância, que é o fato de cuidar dos recursos hídricos do povo de Minas Gerais, que nos pertence. Então, quando eu falo dessas saídas, eu falo da questão dos fundos imobiliários, que o governador Pimentel tentou avançar com eles, e é possível que o governador Zema retome, porque há vários imóveis que não têm cumprido função pública em Minas Gerais. E eu citei aqui, deputado Virgílio, que nós temos aí três imóveis, que eram de representação da Secretaria de Fazenda, fora de Minas Gerais. Então, tem que ser alienado, acho que outros imóveis têm que ser revistos, qual é a pertinência de pertencer ao Estado. E o fundo imobiliário, sim, pode ser uma saída. A chamada securitização e o processo, ele foi impedido por uma decisão do Tribunal de Contas, onde nós fizemos o refinanciamento de dívidas do Estado. O montante, Cleitinho, em torno de 4, 5 bilhões, recebemos 1,2 bilhões à vista de quem quis quitar as suas dívidas e tinha mais de 2 bilhões para receber a longo prazo. A ideia era que se ofertasse esse recebível de longo prazo para o mercado financeiro, cobrando, evidentemente, algum ágio, e o Estado tivesse um aporte de recursos mais imediato. Também é uma saída. E acho que a Lei Candi, evidentemente, não perder de vista a briga na Lei Candi e a sua revogação, mas o recebimento das suas compensações. Então, eu estou aqui fazendo esse comentário para dizer que a gente tem a condição, sim, de apresentar propostas ao governo, para além daquelas que ele tem colocado como as suas preferenciais. Um outro assunto, deputado Virgílio, já vou te conceder uma parte, mas um outro assunto que eu quero trazer é comemorar que a Defensoria Pública e Estadual... Estou mudando de assunto, para não ficar parecendo que estou falando da mesma coisa hoje da fala do governador. Estou mudando de assunto. No final do ano passado, deputado Cleitinho, nós fizemos aqui uma audiência pública com usuários de transporte coletivo de Belo Horizonte, porque as empresas aqui de transporte têm retirado os trocadores, os cobradores ou então os agentes de bordo dos veículos. E a lei municipal, hoje, em vigência, ela é muito clara. Você pode abrir mão desses profissionais se for no período noturno, nos domingos e nos feriados. De mais, esse profissional tem que se fazer presente. o chamado agente de bordo, então, conhecido como trocador. E as empresas não respeitam. A própria BH Trans emitiu centenas e milhares de multas, mas não recebe também o dinheiro dessas multas. Fizemos aqui, o ano passado, uma audiência pública e pedimos à Defensoria que ingressasse como ação civil pública contra as empresas. E isso foi feito agora, essa semana. foi repercutindo na imprensa que a Defensoria entrou, inclusive apresentando pedido de multa de 100 milhões de reais pelo descumprimento. Qual que é o problema? O problema é que isso gerou 4 mil desempregados numa crise violenta. Isso trouxe um outro problema que é o próprio motorista ter que, às vezes, operacionalizar a cobrança, parar o ônibus, assistir o deficiente para poder ingressar no veículo, ter que cuidar do passageiro e cuidar também da direção. Então, isso também coloca em risco a vida dos passageiros. Então, é um negócio assim. Primeiro que é descumprimento de lei. A gente pode até falar que a mecanização, automatização, hoje tem cartão, beleza, então muda a lei. Como não mudou a lei, que cumpra-se a lei. E os usuários não receberam nenhum real de desconto na passagem pela ausência do trocador, que, claro, impacta na contabilidade das empresas de transporte. Então, eu quero aqui cumprimentar a Defensoria Pública de Minas Gerais por ter acolhido o nosso requerimento e ingressado com essa ação. E ainda falando sobre Defensoria, também os jornais de hoje trazem a possibilidade de a gente ter o encerramento das atividades da Defensoria Pública da União em algumas cidades mineiras. Nós temos em Governador Valadares, Montes Claro, Suberlante, Juiz de Fora e Belo Horizonte unidade da Defensoria Pública da União. Enquanto isso deveria, esse serviço deveria estar presente em todo lugar que nós temos a presença da Justiça Federal. E isso não ocorre. Bem, mas, enfim, o que nos preocupa? Que a Defensoria Pública da União é que recebe as ações das pessoas mais pobres que não tem como contratar o advogado quando tem que demandar com a União. Há exemplo, receber recursos do INSS, reivindicar, questionar as questões de pensões, os benefícios. Então, cumpre um papel fundamental. O esforço que tem sido feito é para que seja publicada uma medida provisória até o dia 27 de julho, porque, senão, os funcionários, porque ele não tem funcionário de carreira própria, isso é um projeto que está sendo votado no Congresso Nacional. eles tendo que ser repatriado para suas unidades de origem e isso poderá afetar o atendimento e o serviço da Defensoria Pública da União em Minas e em todo o Brasil. Concedeu a parte ao deputado Vigília e depois eu continuo o raciocínio. Serão, seria telegráfico. A minha parte se refere à primeira parte do seu pronunciamento quando afirmou algo corretíssimo, que tinha que ser sublinhado aqui, que tinha que ser entendido e praticado. Vamos nós mesmos fazermos um plano de equilíbrio fiscal, um plano de longo prazo, de desenvolvimento, vamos fazer a recuperação fiscal de Minas. Nós temos que ter a iniciativa também. Nós temos muito o que fazer nesse sentido, como V. Exª bem expressou aí. Concordo plenamente. Esse é o ponto alto do seu pronunciamento que quero chamar a atenção de ir assinar embaixo e exaltar aqui de uma maneira muito intensa. Segundo lugar, a questão da desoneração das exportações. Nós podemos praticar já a desoneração das exportações que está na Constituição, é a desoneração do ICMS. Podemos fazer uma discussão se isso é correto ou incorreto, mas o que hoje a legislação atual atribui como o imposto regulatório para as exportações é o próprio imposto das exportações. Nada impede Minas Gerais conveniar com a União e fazer a incidência desse imposto, ficando com 90, 95% dos recursos, no imposto das exportações sobre o nióbio, sobre o minério de ferro. Eu acredito que o café e os produtos agrícolas nesse momento não seriam adequados a menos que tivéssemos o apoio ali do nosso preste que está nos presentindo do deputado Arantes. O café eu colocaria nesse momento fora, apenas para o nióbio e o minério de ferro. E para concluir, eu queria só registrar deputado Cristiano que o Concefaz, o antigo Confaz, se reuniu, divulgou, acho que há dois dias passados, ele lançou um projeto de forma tributária que reitera a desoneração total das exportações para a tributação sobre o consumo. Isso está aprovado por unanimidade, inclusive pelo Minas. Então, se a lei Candir tem esse condão de dar um prejuízo tão grande aos Estados, eu queria manifestar aqui que gostaria de saber por que que os secretários reunidos por unanimidade consideram que devem continuar constitucionalizada a desoneração das exportações do que se refere ao tributo que incidiu sobre o consumo. Não quero debater isso aqui agora, apenas registrar o meu total apoio à sua ideia de fazermos nós mesmos um conjunto de medidas para a solução fiscal de nosso Estado. Obrigado, deputado Virgílio. Posso considerar a parte, deputado presidente? Já encerrou, eu daria pela ordem daqui a pouquinho. Ok, obrigado. Deputado, o seu pé é junto pela ordem. Pela ordem. Eu daria só um minutinho que agora, só um minutinho. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Não havendo outros oradores inscritos, a presença... Deputado Gustavo, isso você tinha acabado de escrever, então você terá a palavra nos 15 minutos como orador inscrito. Fala o tempo que você achar melhor e encerra. A palavra do deputado Gustavo Santana. Presidente, colegas, deputados aqui, é só para completar a frase do deputado que me intercedeu, deputado Cristiano e os demais, ela seria só uma parte tanto que eu não vou usar nem um minuto aqui do tempo da tribuna falando aí da Previdência. Temos que fazer sim uma reforma, temos que olhar o jeito que é o gasto, tem que fazer, mas nós temos que lembrar também que hoje na legislação atual que está em vigência, 30% de tudo que é arrecadado à Previdência, o governo pode usar essa verba que chama outros fins, que é desvinculação, ou seja, se o governo parasse de tirar durante quatro anos esses 30% que pode usar para outros fins, só essa economia daria em quatro anos 240 bilhões de reais, então a reforma é necessária, mas também nós temos que fazer com que o governo tenha um olhar firme para poder usar esses recursos que é tirado da Previdência para que seja recolocado, para não sacrificar também só a classe trabalhadora, mas fazer uma reforma que tem que ser justa para todos. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da Presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A Presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 1991 de 2019 da Comissão de Transporte, 2052 a 2054, 2059 a 2060 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, 2061 a 2019 da Comissão da Pessoa com Deficiência, 2080 a 2019 da Comissão de Cultura. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Agropecuária e de Desporte e de Transporte e da Pessoa com Deficiência reuniões ordinárias de 9 do sede de 2019. Comissão de Educação e Saúde, reuniões ordinárias de 10 do sede de 2019. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimentos ordinários números 597 e 598 de 2019 do deputado Luiz Gomes. Solistando respectivamente a retirada de tramitação dos projetos de vez números 4.569 de 2017 e 3.631 de 2016 que aguardam aparecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno. requerimento ordinário número 516 do emisoral deputada Marília Campos. Solicitando seja o projeto de vez número 1.358 de 2015 distribuída à comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. A aprovada. Requerimento ordinário número 517 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando que seja o projeto de vez número 4.106 de 2017 distribuída à comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento dos deputados e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 518 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando que seja o projeto de vez número 4.330 de 2017 distribuída à comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento dos deputados e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 519 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando seja o projeto de vez número 4.968 de 2018 distribuída à comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento dos deputados e os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 520 de 2019 da deputada Marília Campos. solicitando seja o projeto de vez número 5.362 de 2018 distribuída à comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 521 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando seja o projeto de vez número 31 de 2019 distribuída à comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 523 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando seja o projeto de vez número 332 de 2019 distribuído à comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 524 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando que seja o projeto de vez número 345 de 2019 distribuída à comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 526 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando que seja o projeto de vez número 153 de 2019 distribuída da comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 527 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando seja o prédio de vez número 245 de 2019 distribuída da comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam mesmo que se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 531 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando que seja o prédio de vez número 473 de 2019 distribuída à comissão da mulher para aparecer. Em votação o requerimento dos deputados e os deputados que o aprovam mesmo que se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 533 de 2019 da deputada Marília Campos. solicitando seja o prédio de vez número 1357 de 2015 distribuída à comissão de direito da mulher para aparecer. Em segundo turno. Em votação o requerimento aos deputados e os deputados que o aprovam mesmo que se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 535 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando seja o prédio de vez número 316 de 2015 distribuída à comissão de direito da mulher para aparecer. Em votação o requerimento dos deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 537 de 2019 da deputada Marília Campos. Solicitando seja o prédio de vez número 3.041 de 2015 distribuída à comissão de direitos da mulher para aparecer. Em votação o requerimento dos deputados e os deputados que o aprovam. Permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento ordinário número 538 de 2019 da deputada Marília Campos. solicitando seja o prédio de vez número 18 de 2015 distribuída à comissão de direito da mulher para aparecer. Em votação o requerimento dos deputados e os deputados que o aprovam. Permaneçam como se encontram. A presidência é aprovada. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a subordinária de amanhã dia 11 às 14 horas com a ordem do dia ser...